Como baixar vídeos do YouTube? Muita gente me pergunta como fazer isso, muita gente comenta me pedindo pra ensinar Então hoje eu trouxe um vídeo pra vocês ensinando como que você pode estar baixando vídeos do YouTube com a melhor qualidade, tá bom? Então, já vem comigo Primeiramente você vai estar selecionando aqui o vídeo que você quer realizar o download Vou botar aqui um vídeo do meu próprio canal pra não dar direitos autorais, não ter perigo de nada, tá bom? Então, olha só que bacana, que interessante, você tem a opção de download aqui do lado Clica nessa opção e pra você estar conseguindo realizar downloads aqui com a melhor qualidade dos vídeos que você preferir aqui dentro do YouTube Você pode estar fazendo essa assinatura do YouTube Premium Inclusive, vou estar indo aqui no meu perfil pra me estar mostrando mais detalhadamente pra você De que recursos você vai ter acesso após fazer essa assinatura Olha só, acesse o YouTube Premium, você pode estar tendo o YouTube Music Deixa eu descer aqui, ó Você pode estar assistindo vídeos sem anúncios Pode estar fazendo download de vídeos para assistir mais tarde Ou seja, você pode realizar o download de vídeos Pode estar assistindo vídeo em segundo plano E também com acesso ao YouTube Premium, você tem acesso também ao YouTube Music, tá bom? Então, se caso você quer realizar o download de vídeos aqui dentro do YouTube com a melhor qualidade Você pode estar fazendo a assinatura aqui do YouTube Premium E tem acesso a todas essas funções aqui Apenas por R$24,90 ao mês Inclusive, tem até um teste grátis pra você que quer ver aí se realmente vale a pena Faz o teste grátis, eu realmente indico É muito melhor do que você estar utilizando aplicativos de terceiros Onde você não vai ter segurança pra utilizar aqui no teu aparelho, beleza? Tessa Tessa Tessa